Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human no canal. Depois de um tempo sem vídeos, desculpa aí galera que realmente a correria está grande. Mas agora vamos até o final desse baita jogo que me impressionou e tenho certeza que é você também. Se não conhece o meu trabalho, vai lá, dá uma espiada e gostando, se inscreva. Já deixa o like aqui para ajudar no vídeo e depois dá uma olhada na descrição do vídeo onde você vai encontrar o link de acesso ao canal da galera parceira. Beleza? Bora! E voltamos com o Connor. Encontre a Amanda de novo, aquela mulher que parece com o oráculo, né? Lembra bem o oráculo do Matrix. Eu acho que é bem isso, né? Ela é uma guia, alguma coisa assim. Oi, Amanda. Connor, estava esperando você. Vamos caminhar um pouco? Meus parabéns, Connor. Conseguiu achar o divergente? Conte-me, o que você descobriu? Eu achei o diário, mas estava encriptado. Vai demorar muito até decifrar. O que mais? Ele era fascinado por aves. Já vimos divergentes interessados em outras criaturas, como insetos e animais de estimação. Mas nada é igual a isso. Você chegou bem perto de capturar o divergente. É uma pena ter deixado-se autodestruir. Foi falha minha. Ele disse, R-A9, me salve, antes de pular do telhado. Eu deveria ter antecipado a ação dele. Como o seu relacionamento com o Tenente está indo agora? Ele parece ter dificuldade quando um Connor é destruído e trocado. Sei que humanos têm dificuldade em lidar com perda. Trabalhar com ele será um desafio, se acontecer de novo. Não temos muito tempo. A divergência continua se espalhando. É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso. Precisamos dar um basta. Custe o que custar. Eu vou solucionar essa investigação, Amanda. Não vou decepcionar você. Um novo caso apareceu. Ache o Anderson e investigue isso. Um táxi desse. Esse é bacana, hein? Fala aí. Caramba, que legal. Bom, aqui é a casa do Tenente, né? É, é óbvio. O único carro antigo em toda Detroit, provavelmente, né? Tá ali. E aí, óbvio. Não dá, beleza Às vezes eu esqueço que o jogo é linear, tá ligado? Tenente Anderson! Tem alguém em casa? Eita! Eita! Tenente Anderson! Calma! Sumo! Eu sou seu amigo! Eu sei seu nome e vim aqui salvar seu dono! Tamanho do cachorro, velho! Cê é louco! Jovem 담� Sonho! Tão pouco tempo. Saul, ele está usado um irmão, generalizado! Vamos lá. Mano, o cara chapou o globo, mano. Caramba! Mano, que louco, velho. Cara, é muito engraçado, velho. Tá fazendo o que, porra? Eu não quero banho, valeu. Desculpa, tenente. Lembra o seu próprio bem. Desliga isso, desliga isso! Tá fazendo o que aqui, porra? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás. Não consegui achar você no Jimmy, então vim ver se estava em casa. Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro que é atacado em casa pelo próprio androide. Não dá pra me deixar em paz? Você tem problemas pessoais. Você deveria consultar um profissional que possa te ajudar. Mete o pé! Vai embora agora! Provavelmente não interessava mesmo. Homem morto em um bordel no centro. Acho que vão resolver o caso sem nós. Talvez não seja uma má ideia sair e pegar um ar. Tem umas roupas no quarto, no closet. Eu vou buscá-las. Ah. O que você quer usar? Dane-se. Estampada? 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 Estão se sentindo bem, Tenente? Sim. Sim. Maravilha. Só me dá cinco minutos, ok? Sim. Caramba. A presidente Wallen emitiu um alerta oficial à Rússia no discurso para o Congresso hoje. Ela exigiu que todas as tropas russas fosse retirada. Dadas da região Ártica imediatamente. O Kremlin ainda não respondeu. Mas sem dúvida alguma, isto é um avanço no conflito. Guerra aumenta a cada dia. anjaásata e hoje em momento em agora. Arrangeiro. Não do não. Adeus embora. Exigirão a terceira, não do não. Maravilha. Maravilha. Baravilha com o Brasil! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, mais um vídeo de Detroit finalizado. Mais uma fase, né? Essa é verdade. Bom, pessoal, é isso aí. Não vou enrolar muito. Já vamos para o próximo vídeo, beleza? Então, cola lá já já. Tchau, tchau.